Eliana deu um passo muito grande na sua carreira ela largou os domingos da TV comandando um programa de 4 horas de duração que levava seu nome para trabalhar na Rede Globo, mas com espaço menor muitos acham que não vai dar certo, que ela vai se arrepender por outro lado, há quem diga que foi uma decisão acertada que ela estava infeliz porque as filhas de Silvio Santos estariam negligenciando Eliana dentro do SBT que elas não a queriam mais lá há pouco ficamos sabendo que mal a loira saiu da emissora e já apagaram sua estrela com seu nome, de sua vaga no estacionamento nem Lívia Andrade que virou desafeto no SBT teve seu nome apagado tão rápido a própria comentou na época que sua identificação como estrela da casa ainda estava lá que estavam respeitando seu momento depois de ter sido demitida há pouco teve também a curtida de Patrícia Abravanel em publicação da revista Contigo sobre Virgínia Fonseca ter sido motivo da saída de Eliana do SBT com essa atitude, Patrícia deu sinais de rixa com a loira e de quebra foi acusada de tentar passar a imagem de que Eliana saiu da emissora apenas por ciúmes de outra colega e não por problemas com a família Abravanel como já vinha sendo noticiado bom, vamos ao que interessa nesse vídeo Eliana vai ter que se cuidar parece que pode ter um círculo vicioso por aí envolvendo ela e mais dois grandes apresentadores no caso Hebe e Gugu os três tem cinco coisas em comum que são muito importantes todos os três vieram da mesma emissora, no caso o SBT são muito populares, tem cabelo loiro migraram para outra emissora e o detalhe principal saíram brigados do SBT ou simplesmente por alguma rusga, insatisfação Hebe Camargo pediu demissão do SBT e assinou com outra emissora, a RedeTV ela começou a ter problemas, não recebia o salário combinado e o pior hoje ela não está mais entre nós Augusto Liberato também pediu para sair do SBT para ir para a Record seu programa de estreia na emissora evangélica acabou saindo do ar porque ele não quis que diminuíssem seu salário restou a ele apenas realities e tempos depois ele perdeu a vida também Eliana, insatisfeita, assim como Hebe e Gugu deixou o SBT e foi para a Rede Globo agora vamos torcer para que ela tenha sucesso e o principal, que fique tudo bem com ela e o principal, que fique tudo bem com ela